Nova loja do Total Army Link na descrição Só vai Vaga Pudô Bom galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso Kona, e se você não deixou esse vídeo aí, já deixa aí Se perdoa o episódio da série na descrição até a playlist A gente fez aqui o nosso altar Novamente Ele tinha acontecido um acidente com ele, né Chris Sim, ele se acidentou Foi ótimo É, a gente saiu aí do nada e voltou Ele não tava aí mais, mano Ficou brava aí com a gente, falou, não quero mais morar com vocês Exatamente isso que aconteceu, né Chris Ficou independente Ficou independente E a gente fez uma parada nova aqui também Que é pra gente fazer algumas outras coisas que a gente vai precisar no futuro, né Chris É isso aí, então vai lá colocar ela lá Eu só não sei onde que eu vou colocar, Chris Vou deixar você escolher Qual cômodo Ah, seria bom você colocar aqui, ó Aqui, né? É Vamos ver Tirar essa parte da mão Bem grande, hein Pô, mas é da hora também, hein Chris É mesmo? É Põe aí pra eu ver Ela aqui, ó Hã? Ó Bacanuda, hein? Bacanuda O nosso Carpenter Bench Deixa eu ver se tem, ó Liberou pra gente fazer a madeira moldada Esse treco aqui Esse treco aqui precisava de algo pra fazer alguma outra coisa Que eu não lembro agora o que que era A gente precisava disso Fecha de cobra aí, ó É Que isso? Barulho de fora Barulho de fora, hein? Barulho? Sim Vamos lá, vamos lá, vamos lá ver Aqui de fora já No último episódio também aconteceu um acidente lá Não foi um acidente, aconteceu vários acidentes Aconteceu coisas misteriosas também E... E a gente ia fazer uma coisa e a gente acabou não conseguindo fazer Então acho que hoje a gente pode lá tentar fazer, né gente? Isso Só que isso significa aí... Na escama, né? No esquema Vamos passar invisível aqui, porque... Vamos sem gastar muito sprint Viu que o sprint chegou na metade e já para pra recuperar Ó, já tá indo direto pros bichos aí, Chris Eu sei, filho, mas eu não consigo ver Tem que ir mesmo Não tem como passar sem não passar pelos bichos, velho Só a gente ir pela água Tá cheio de bichos aqui É, pela água tem um jacaré Só sprinta Não tá vindo atrás da gente, eu acho Não tá? Não Não veio ninguém Beleza, pra parar de sprintar Estamos seguros Ok Conseguimos avançar Isso é o que você acha? Agora a gente vai passar pela água, Chris Pra esquerda aqui, ó Beleza A gente já contorna outros males Não tem nenhum jacaré, pelo visto Tá tranquilo Será que tem uma... Debaixo da cachorra tem alguma... Caverna? Vamos olhar? Caraca, já imaginou? Seria inédito, hein? Ah, né, mano? Imaginação, é Tá Não Puta, velho Por um segundo eu achei que tinha Eu também Tava escuro, né? Preto Sim, falei Puta, entramos, tá no load Tá no load Pô, ia ser demais, hein? Aí, ó, o desenvolvedor Quer tirar uma foto aqui na cachorra, não? Sim, vamos Posso aqui de modelo pra você, ó Não dá nem pra te ver, Chris Sério? E agora? Pode dar pra ver um pouquinho Pô, eu tô me vendo Você não tá me vendo? É porque é um monte de nevo aqui, ó Você tá jogando no load, né? Vagabundo Nossa, que trouxa Que trouxa Que trouxa Fica abertando os amigos E aí, agora? Os amigos Vem cá, fica aqui do meu lado Tudo vai ficar melhor, ó A cachoeira fica de fundo Fica aqui do meu ladinho Pô, sério, mano? Perdei isso aí, ó Ok Pronto Mais uma Garantir Ficou embora Volta aí, Chris Pronto, foto de tirada Ok Vambora Eles estão no macaco, mano Ok, tem um cachorro aqui, Chris Já tá vindo Então vai Já mete o facão Calma, hiena Morreu Enfraquecido Enfraquecido Tá vindo outro Morreu também Ele me deu esse enfraquecido aí, mano Ok Tem outro ali também Já vai vim E de acordo que a gente avança em direção à torre de Sauron Mais perigos contra o nosso caminho Ó, tá vindo outro na sua esquerda Olha aí Eu não tô vendo, gente Eu tô com problema aqui Ai Eu tô com problema de vida aqui Ok, calma, Chris Deixa eu esperar minha vida agora É Eu tô lagado Kit boa Servidor Servidor aí brasileiro é foda Tudo longe Espero recuperar minha vida, Chris Tá no metade Tô meio pancada pra caramba nessa brincadeira Ok Tem outro lá na frente, você tá vendo, né? Tô vendo Tô vendo Minha vida já tá em 60% Tá vindo, tá vindo Tô vendo Tô vendo Um morreu O outro morreu também Que isso mano Tá muito forte, hein mano Tô had um Eu sou praticamente o Conan Caralho Vixe, mostra o poder do Conan Mostra o poder do Conan Só na garganta Um morreu Ok, enfraquecido, espera Minha vida tá ruim Ok, encontrei um negócio maluco Ali na frente Encontrei um bicho aqui Morreu Beleza, o outro caminho que a gente tinha Tem uma ponte pra atravessar ali A gente já sabe então A gente escolheu o caminho mais difícil Sim, escolhemos mesmo O outro caminho eu não tô vendo bicho nenhum lá do outro lado E a torre se aproxima Nossa, mano, que bonito que é isso aqui, olha Água lá embaixo Outra cachoeira ali É, lá do outro lado eu vi uma tribo Caralho, moleque gigante essa torre, mano Olha, eu tô prescindindo a morte Perdi meu turbante Você também perdeu seu turbante, Cris Repara ele aí, ó Tá pra reparar? Dá? Quando tá aqui é fodido assim? Olha, dá Eu equipei ele de volta aqui Maneiro Maneiro É, repara aí Beleza, que eu já tô de turbante novamente Pronto, tô turbantado Turbantado Nossa, é grande esse treco, hein E é longe também Achei que era próximo isso Por isso que É pequeno, mas não, mano O fogo lá em cima tá queimando um milhão Olha lá Nossa senhora, já olha lá no fundo O que que é aquilo? É um castelo? Mano, isso aqui era só a torre do Vigia Do berego d'égua, hein Sim Caraca, mano É uma cidade o bagulho, hein Sim Ó, dá pra subir aqui, será? É por aqui que sobe, Cris? Pode ser, hein Vamos ver É, a gente tá entendo Pegando um atalho aqui, viu Vai subir não, Cris Eu acho que o desenvolvedor não tem Ó, opa Ó, já apareceu um monte de bicho lá embaixo, Cris Vamos indo pela meiota aqui Já subi, falou já Tô sem vigor só Eu subi Toma, amor, arrombado Pô, Cris, eu não vou conseguir, mano Eu sempre sou assim O Cris consegue subir nas coisas ou não? Vai, vamos descer, vai descer Arruma devagar porque eu tô sem vigor Vamos na meiota aqui Bem no cantinho O bicho lá embaixo Tá vendo, velho Vai dar merda aqui O jogo quer me empurrar lá embaixo Eu tô ligado, eu tô vendo Eu tô vendo a merda acontecendo Deixa eu subir seu jogo arrombado Pronto Olha aí, tá levando a gente pro castelo Torre porra nenhuma Sim, é outro castelo aqui, ó, mano Ok, agora vai dar na torre Aqui tem que tá Nossa Torre, isso aqui é um pedaço da parede do castelo É A gente achou que era uma torre só, não O negócio é, ó Beiradinha do castelinho Pronto Fechamos o jogo Chegamos no final do jogo Caralho, velho, olha aqui isso É muito grande, Jean Demais Eu tô me sentindo uma formiga aqui Olha o tamanho disso É só um muro, cara Quem mora aí? Eu sou um gigante, mano Ó Olha aqui, Cris Não tá bom aqui, hein Ó o tanto de caveveira aqui no chão Caveveira, né? Deu lag aí Olha ali na frente Eita Ali, ó Porra O que que é isso? Não sei É um acampamento De gente morta Sumiu Ih, desapareceu Morreu agora há pouco, hein Tá sumido assim Já tá roubando Baú de saque Olha aí, saque aí Saque aí, Jean Olha, madeira Nada que a gente não tenha Aqui na frente, ó Ah, fogueira Vem comigo, vem comigo Opa Tá com fome Se é com fome, come Eu fiquei fodido aqui Bate nisso Aqui, eu tô 100% agora Ó, quebra E aqui, mano? Não dá pra ir lá, hein Caralho, olha onde vai isso aqui Nossa Puta merda, moleque Olha aí que foda Nossa senhora O que vai fazer agora, Jean? Vamos continuar contornando Vamos ver onde que a gente chega Continuar contornando por onde? Aqui, ó Cadê você? Você já desceu ou não? Desci Desci É, só acontecer pra que lado você desceu Pô, desceu por errado Foi fodido Então não desce não Fica aí em cima que eu tô voltando Ah, tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo É você, né? Não, mas aí a gente vai voltando Vamos voltar pra cá, ó Não, a ideia é uma forma que a gente veio, pô Então tá bom A gente contorna Eu acho que a gente veio pelo caminho errado, mano Ah, hiena Morreu Uma só arrombada Ok, olha o tamanho da muralha Cris do céu Outra hiena Só vai Morreu Nossa, é um muro Ó, parece que lá tem um caminho É muito gigante isso aqui Sim, Jean, tem um caminho ali, ó Parece que nós vamos passar, hein Sim Parece que vai ser easy, hein Tô te vendo Vai ser muito fácil Vamos entrar lá Vamos conquistar o castelo Nosso primeiro castelo Opa, para, 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 para Parei Ok, Cris Ok Acho que mudamos os nossos planos aí No próximo episódio Não, não, não Money, Problema Money, 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 Money Money, 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 Money Morning Pour me Obrigado itens Bar lado E